E bombeiros de Ribeirão Preto foram acionados ontem à noite para apagar o incêndio num caminhão estacionado no Parque São Sebastião, na Zona Leste. O motor e a cabine do veículo ficaram totalmente destruídos, menos a carroceria que não tinha nenhuma carga. O caminhão estava no local há três dias e recentemente teria passado por uma reforma. Segundo o proprietário, os prejuízos ultrapassam 40 mil reais. Não foi possível determinar o que teria provocado o incêndio. Ao chegarmos ao local, foi constatado somente no cavalo do caminhão. Foi realizada a extinção pelo corpo de bombeiro e deu para salvar a parte da carroceria do caminhão. A informação que foi passada para nós do corpo de bombeiro foi que o caminhão não foi usado na data de ontem e nem na data de hoje. Cabe agora à polícia civil para a perícia do veículo.